Namaste, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô muito bem. Obrigado por perguntar. E agora, nos Estados Unidos, não tem mais jeito. Casamento gay é uma realidade. E você tem que aceitar. Não tem aquele negócio, aceita que dói menos? Então, vamos começar. Namaste, bitch. Olha, eu pensei muito antes de fazer esse vídeo. Pra falar a verdade, eu não queria fazer. Porque eu acho que isso é a mesma coisa que chover no molhado. O fato é que a Suprema Corte dos Estados Unidos finalmente aprovou o casamento gay em todo o país. Mas aí vem a minha pergunta. No que isso te afeta? Primeiro, se você não mora nos Estados Unidos... Segundo, você é gay. Então, por que você tá tão preocupado com o direito civil do outro? No que isso te afeta? E exatamente por esse motivo que eu não queria fazer esse vídeo. Porque eu tava pensando, cada um é cada um. O importante é ser feliz. Por que um hétero tem todos os direitos civis e um homossexual não tem? Na hora de pagar imposto, todo mundo não paga a mesma coisa? Ou pelo fato de você ser gay, você paga menos imposto do que o hétero? A gente tá cansado de saber que o mundo é cheio de desigualdade, tem países que a homossexualidade é crime, que as pessoas até perdem a vida. Mas, pelo menos em alguns outros países, pelo menos existe a possibilidade da pessoa ter uma vida decente, sendo gay ou não. Se bem que acontece no Brasil aí de gente ser apedrejada, gente ser morta, só pelo simples fato de ser gay. E daí, eu vou falar uma coisa que eu falo pra todo mundo que eu conheço. Aquela pessoa que se preocupa demais com o cu do outro, ah, é porque tá com fogo no rabo. Porque não faz sentido você prestar tanto atenção no que o seu vizinho, ou seu colega de trabalho, ou seu amigo, tá fazendo com o cu dele. Desculpa, eu sei que a palavra é horrorosa, mas fô. Se você é uma pessoa bem resolvida, você não tá nem aí pro que o outro faz na cama. Isso é problema dele, isso é problema dela. O que você faz na cama? Você tem que dar satisfação pros outros? Tem. E é por isso que eu fico irritado, porque eu não consigo entender esse tipo de gente. Você por acaso fica perguntando o que a sua colega faz com o marido dela? Não, porque não interessa, ela é heterossexual, né? Agora, se ela for homossexual, ah, mas aí ela é uma aberração. Será que não é você que é uma aberração por estar julgando uma pessoa desse jeito? Ah, mas a Bíblia diz que é errado. Peraí, o seu livro de instruções, porque é assim que eu vejo a Bíblia, e eu não quero estar ofendendo ninguém aqui, não é o mesmo pra todo mundo. O que a gente tem que aprender nessa vida é respeito. Respeitar a individualidade do outro. Do mesmo jeito que você quer respeito da parte de um gay ou de um heterossexual, seja lá do que for, você tem que aprender a respeitar o outro também. E olha, ninguém é obrigado a aceitar a homossexualidade do outro, mas é obrigado sim a respeitar. Se você não quiser conviver com um gay, eu acho que você vai ter que sair do planeta Terra, então não fica perto de gay, mas não ataca, não fica fazendo piadinha, porque no fundo isso só mostra que você é um boçal, que você é uma pessoa imbecil. Mas agora nos Estados Unidos isso mudou, porque antes era uma coisa meio confusa. Você sabe que os Estados Unidos, assim como na Austrália também, cada estado tem uma lei própria. Então, não é federal. E por isso mesmo, o Obama, o presidente dos Estados Unidos, ficava naquela coisa em cima do muro. Ele deixava bem claro, cada estado decide o que faz, pra qualquer tipo de lei. Mas a Suprema Corte Federal dos Estados Unidos aprovou, então isso agora é nacional. Bom pra todo mundo, porque não importa se você é gay, se você não é gay. O que importa é que todo mundo, pelo menos nos Estados Unidos, como em outros países também, tem direitos civis igualitários. E ponto final. Mas aí, por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu assisti um vídeo do Isinobre, que me tocou bastante. E ele fala de uma coisa que eu vi no Facebook, que também me deixou com muito nojo. Agora virou uma moda. Por que os Estados Unidos, claro, que lança moda de absolutamente tudo? Com essa aprovação, muita gente tá colocando na capa do Facebook o arco-íris na foto principal. Muito legal. É uma forma de celebrar. É uma forma de apoiar esse feito histórico. E aí não tem aqueles hipócritas radicais que começaram a dividir, que começaram a compartilhar uma imagem nojenta, uma imagem tosca. Não nojenta pela criança, mas nojenta pelo fato em si. Colocaram uma criança africana quase morrendo com um arco-íris sobre ela. Que tipo de pessoa imbecil, nojenta, ordinária faz uma coisa como essa? As pessoas que compartilharam esse tipo de coisa no meu Facebook, eu as bloqueei e elas não fazem mais parte do meu círculo de amigos. Eu não quero ter esse tipo de gentalha perto. E se você que tá me assistindo é esse tipo de pessoa, vai com Deus, vai embora. Tchau. Não faz diferença. Sabe por quê? As pessoas vão falar, ah, mas você tá perdendo um inscrito. F***! Eu não quero inscritos. Eu quero amigos. Eu não quero estar em contato com pessoas medíocres, com gentinha, que se preza a esse tipo de coisa. Se você acha bonito colocar uma imagem de uma criança morrendo e colocar o símbolo do arco-íris pra chamar a atenção, isso mostra que além de ser uma pessoa ordinária, você é uma pessoa que não pensa. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, você querer chamar a atenção usando desse tipo de artifício tão nojento. Olha, me perdoa, mas esse tipo de gente, eu quero distância de verdade. E aí o Izzy fez uma coisa que eu achei também muito legal. Ah, você que compartilha disso, você que acha legal, que acha decente mostrar uma criança morrendo com o símbolo do arco-íris, porque você está pensando em coisas que realmente são importantes, pertinentes. O que você está fazendo de verdade? Você está ajudando essas crianças? Você está ajudando a acabar com a fome no mundo? Você faz a sua parte? Você doa pra essas instituições que ajudam essas crianças? Eu já faço a minha parte. Eu ajudo uma instituição aqui na Austrália que leva água potável pras crianças da África. Eu podia estar ajudando muito mais instituições, mas eu tive que escolher. Eu escolhi duas instituições que eu ajudo mensalmente. Além de fazer um trabalho voluntário pra outra. Se eu pudesse, eu abraçaria todas as causas, mas pelo menos eu faço a minha parte. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero ver sim você tomando ação. Eu quero ver sim você fazendo alguma coisa. Porque se você acha isso bonito, então vai fazer alguma coisa pra acabar com a fome no mundo. Mas para de ficar cuidando do cu dos outros. Cuida do seu cu. E esquece os outros. Eu também vi outro vídeo do meu amigo Adriano Tavares do Cantinho da Amizade, onde ele fala de um padre que fez um discurso totalmente homofóbico no bairro que ele frequenta. O que a comunidade gay está pedindo não é pra casar na igreja vestida de noiva. Não é isso. A comunidade gay está pedindo direitos iguais. E tá na hora da gente abrir a cabeça e enxergar o ser humano como ser humano. Parar de matar em nome de Deus. Porque Deus não é ódio, Deus é amor. Jesus Cristo pediu pra você parar de julgar o outro e amar o próximo como a ti mesmo. Então tá na hora de você que é hipócrita e que usa o nome de Jesus e usa o nome de Deus acordar pra vida e virar gente. Você que é essa pessoa que não aceita o direito do outro. Vou falar pra você mulher. Como é que você se sentiria se hoje você não tivesse direito de ser mulher? Se você não tivesse direito de votar, de expressar suas ideias, de trabalhar, de estudar? Você acha isso justo? Então não foi muito bom tudo ter mudado e hoje você ser uma pessoa com mais possibilidades? É a mesma coisa que acontece com os gays hoje. Você que é negro, como é que você se sente discriminando um gay? Sendo que você já foi tão discriminado há 200 anos atrás e ainda passa por preconceito. Você acha isso certo? Desde quando uma pessoa é melhor ou pior por ela ser branca? Por ela ter um tom de pele marrom? Quem disse que isso é pior? Quem disse que isso também é melhor? Olha, eu tô muito feliz que isso tenha sido aprovado nos Estados Unidos. Eu espero que isso seja aprovado no mundo inteiro. Apesar de saber que isso é uma utopia, mas é pra frente que se caminha. Nós somos iguais. Nós somos seres humanos. E a gente precisa aprender a respeitar o outro pelo que ele é. Pronto? Falei. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de avaliar o vídeo. Se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Se gostou, compartilhe no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau. E com muito orgulho de ser ser humano. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti